Para ajudar a fazer um Natal mais feliz, desde 2010 os Correios estabelecem parcerias com escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças com vulnerabilidade social. O objetivo nosso dos Correios é que todas as pessoas possam, do lado social, vulnerável, que as pessoas possam escrever uma cartinha para o Papai Noel dos Correios e que o Correio possa fazer o trabalho de buscar um padrinho para que a gente possa conseguir o presente para essas crianças. Os educadores das instituições desenvolvem ações com os alunos para que eles possam transmitir em palavras todo o desejo de realizar um sonho. É um processo lúdico porque cada criança tem seu jeitinho de fazer, tem ali a sua habilidade, ou às vezes não tem essa habilidade. O interessante, dentro dessa habilidade, é que ela foi desenvolvida na sala de fisioterapia. Então as nossas cartinhas não foram escritas numa mesinha de sala de aula, ela foi escrita numa sala de fisioterapia, onde a criança ali, além dela sonhar com o presente, ela também se construiu e se habilitou, que é bacana, ali no processo. E a gente vê cada mãozinha, eu fiquei olhando e apaixonado com o processo. Na Associação de Deficientes do Centro-Oeste de Minas, 45 cartinhas já foram escritas e endereçadas aos Correios. Esses baixinhos ou grandinhos aguardam ansiosamente que as cartinhas sejam apadrinhadas. Para a gente que é adulto, a gente sabe que o presente é só o símbolo, é a concretização. Mas a satisfação de que alguém pensou em você e alguém se doou para você, mesmo que seja num pequeno tempo, já é muito gratificante. E Natal é isso, Natal é doação. Não dá para ser diferente. Em Divinópolis, são 1.300 cartinhas que estão à espera de um padrinho. E o processo é fácil. Os Correios, primeira coisa, as pessoas já escreveram, já deixaram conosco as cartas. Para dentro de Divinópolis serão 1.300 cartas que a gente está agora procurando os padrinhos. Essas cartas ficam nas agências dos Correios, aqui no shopping e lá no centro, na Antônio Olímpio de Moraes. São esses dois locais que pode pegar a cartinha e pode ler, verificar qual presente quer doar e levar para a gente o presente. Eu gostaria só de falar para as pessoas que o Correio não leva a carta na casa da pessoa. E essas cartinhas têm que ser buscadas no Correio e o presente deixado no Correio. Nem para entregar, nem para levar uma cartinha, o Correio não faz esse trabalho. Por segurança de todos nós mesmos. E nós temos um prazo até dia 18 de dezembro para a pessoa ir lá, adotar uma cartinha e, consequentemente, levar o presente.